Música Bora lá pessoal vamos long Mas esperem Comprem decoy e kevlar Ali nas portas do long mandamos decoy para o long Ok. Sim. Quando eu disser gol, vamos todos longos. Calma, não te mostres. Não te mostres, não te mostres. Um, dois... Bora, 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 bora. Bora, 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 bora pessoal, bora pessoal. Vai plantar, vai plantar, rápido, vai plantar. Ok, aguenta, aguenta. Aguenta, não vão eles, não vão eles. Não vão eles, não vão eles. Está longo, longo. E eu estou, estou. Não piquem, não piquem, Zez. Não piquem, é outro. Deixa voltar, deixa voltar. Boa, 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 boa. E aí, ô Tobi, mataste três e eu matei dois. Ah, sabes como é que é. Isto vai correr melhor, né? Isto vai correr melhor. Vai que eu sou o rei das assist. Hello. Não sei se era para comprar, mas eu comprei. Ok, sim, sim, é para comprar SMG e Kevlar. Levem Kevlar, pessoal. Levem Kevlar. Ah, uma capa sem Kevlar não vão muito a mim. Eu não, eu tenho Kevlar. Ok, não noise, não noise. Esperem que eles devem puxar aqui, calma. Não noise, não noise. Espera, espera. Alguém corre o cuplo abaixo. Mas aqui de cima, não deixa. Eu fecho, eu fecho, eu fecho. Não mandes nada, não mandes nada. Eles sabem que estamos aqui agora. O que é que estamos aqui agora? Então vê o cuplo abaixo. Vê o cuplo abaixo, boa, boa. Bora, vou entrar no A, no B. 3, 2, 1, bora, 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 bora. Vai, vai. Não piquem, não piquem. Boa. Sem pecer com o granada. Está aí fora. Granada. Flashbank. Eu adoro Tu não, tu não vais Não piquem, não vais, espera por ele Eu já tenho arma, eu tenho uma capa Ele pode ter dado a volta Cuidado, com as portas Ele está aqui, ele está aqui Bem, bem Bem visto, bem jogado Ok, ultimo round Não sei se tem força, acho que não Mas nada Mas nada Vamos tentar ir long Com calma Ok, ele está a puxar a meia, cuidado Vai short rápido, short rápido Bora, bora, bora Bora, bora Vai, segue Não para, agora não para, não para Não para Bem, bem Bom tiro, bom tiro bom tiro Bom tiro bom tiro Grande, a bordo Calma, não vão os ganhos, não vão os ganhos. Vamos tentar jogar bem. Boa, boa, boa. Zed, eles agora tem armas, portanto cuidado com isso. Alguém consegue smoker mid ou não? Eu smoker, eu smoker. Ok. Eu tenho 6.000. Ok, então smoker mid. O gajo vem comigo, tunnel, tunnel, tunnel. Venha um tunnel. Mas não façam barulho e não mandem facho no B. Não noise, não noise. Está um gajo no me, está dando. Deixa o talho, deixa o talho. Não noise, aguenta, aguenta. Nós vamos tentar ir pelo meio e vamos para o B. Mata esse gajo. Boa. Está aqui no meio. O que é que eu não dei nas caixas da dobra? Por trás, por trás, por trás. Por trás, por trás, por trás, costas, costas. Como é que estes gajos me matam? Pega. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, todos lá, todos lá, todos lá, todos lá. Corram, corram. Cuidado que o gajo está no meio. Eu vou pelo lado. Ai essa flash, Faruk. Ai essa flash. Ai essa flash, flash. Vamos lá, rápido, está um no meio. Vai, tá no meio. Estou voando um flashback. Vai, o Henrique já está no A. Bora pessoal, bora pessoal. Vamos lhe ajudar, vamos ajudá-lo. Pelo amor de Deus. Agora aguenta, agora aguenta. Estou voando um flashback. Grande tiro, vai embora. É bem boss. Você é o boss. Alguém precisa de drop, tenho 9 mil. Não, eu tenho, eu vou comprar. Não, não. Tente ir A, tenta ir A. Podem fazer split. Eu vou smogar X-Box, está-se bem? Já, boa, boa. Cuidado com o long que eles mandam sempre uma granada. Smog. Não dá nem no game long, podem entrar. Vai 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 vai. Vai amarelo. Tomem, está smokado a X-Box. Estou a ver, estou a ver meio. Se forem quietos eu vos aviso. Boa, boa... Está um marido, Adel. 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 Vai também que eu falho isto, caralho. Ele está... já está entrando no bomb size. Cronite. Pia 3 para o bomb aqui. Assur. Cuidado long, cuidado long. Não dá nada. Aguenta, aguenta, aguenta. São dois, são dois. Toma, Toma. Está surto. Flashback. Sim, bom. Ohhhh. Dando ativo, Tom. Defuse, defuse. Vou fazer defuse agora. Dava tempo. Não. Bem jogado pessoal, bem jogado. Oh Henrique, precisamos de drop diesel. Não, não precisa. Não precisa, não precisa. Vai mesma coisa pessoal, mesma coisa. Como é que estava ao longo? Estava bom? Estava, não estava ninguém a perder. Aguenta, aguenta. Cuidado, cuidado. Aguenta. Por isso... Mas eu sei para oito, alguém até já está visto. Essalvo. falar na esme. Aguenta estar bem lá, yeah. Não tenho a financiar a persuadência com a corrente? É isso aí. Nãoは森ar la nada mas Gotcha. Будu. Vs. they lost死, so say I'm wrong with me. Requiem on aUFF. Intense. I'm kidding. No that cards am 청 backbone, they lost me. Vai, 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 vai Vai então Panta, planta A bomba está à sorte Ok, vais lá buscar aqueles valeu Está só vindo Está aí um mano de P90 Carrega Carrega F*** Tinhas toda a razão Zé Tinhas toda a razão Tá bom, tá bom Devia ter carregado, sabes como é que é Oh Henrique, Henrique, eu drogo Ok, ok, obrigado Ok, ok, obrigado Eu vou do Long, vou tentar matar o gajo do Long Obrigado Eu estou subindo o Tomei, não se esqueça Vê se consigo matar aqui o gajo do Long Não nós, Alberto Eu vejo o V, eu vejo o V Não está no Long Está aqui um no short Ajuda-me, ajuda-me aqui Zon Eu entro, check o Long Check o repeat Homem Vai Ah está livre Zez, ah está livre Zez Está livre Zez Está um meio, está um meio Vão meio, vão, 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 vã Passa em meio Passa em meio que ele está destrito comigo Vá, rápido F**k, ele tenta entrar rápido Não, não, não Não, não, não Vai, bomba está droga Está mido Vem, vem bomba, vem bomba Está um mido ainda Muito bom Estão dois, estão dois Estão dois Ponto ísimo, fica a ver aí que eu fique a ver aí que eu fique a ver aí que eu fique a ver a ver Cuidado que ficou longo a ver, ninguém está a ver longo a ver Eia está à surd Onetade Eia, como é que os gajo fazem isto meu, sério? Não se mostre, não se mostre, WHAAAT? Acá sabem saber a conta do gajo, desculpa. Não vais fazer aquela merda. Puta de caca. Mas o gajo do gajo ainda prefere um tom. Já, já, não percebemos bem aquilo não. Já me estás a cheirar a hora longe. Ah, mas não comprem. Eu tenho dinheiro para vocês, não. Eu tenho. É pá, eu tenho 3800 aí. Estou. Oh boss, droga o botão. Ah, tens tu sim. Droga o meu botão dentro. Não, não posso, Calder. Estou a jogar. Estou a jogar. O que é que eu tinha hoje? Pronto, obrigado. Mandei um rush logo. Cuidado com os túneis. Calder, não tenho... Não estou concentrado nisso. Pois falas. Tens que falar agora neste momento. Tem que ser neste momento agora. Incendiaria no túnel. Cuidado, eu vou entrar. Está bem, Calder. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Estão no meio, está no meio. Calma, calma, calma. Tens que vig流, calma. Vai o meu botão dentro. É bem, bosta. Falta no meio. Está um quieto. Cuidado com o caso quieto. Olha para o quieto. Laranja. Ele sabe que está zayi. Ele sabe que está zayi. Porra Tá um ninho Quanta drop Oh Tommy, só me ver Não consegue mudar bem Eu tô com o micro um pouco fechado Tem que entrar a disparar pra esquerda Dark, tem que entrar a disparar pra esquerda Rápido, bora Direita, direita, direita Tá um no B, tá um no B F*** Ele não é ainda Oh Tommy Ah, diz Consegues me ouvir bem? Consigo, perfeitamente Não compre, não compre Vocês não tem dinheiro Eu também não tenho dinheiro RASH LONG Não para Não para pra fightar Sempre pra andar, disparar a andar São dois Bora, bora Tá, pito, pito Tá, pito, pito Tá, pito, pito Tá, pito Tá, pito Mas não morre Cuidado agora que as costas Tá, pito 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 Não avanças, não avanças, pera. Eu vou entrar. Ai é bem! Não sai-se. Ei, eu faço. Boa noite. É bem, Tommy. Nós vamos fazer isso. Bem pessoal, bem pessoal. Bem jogado, bem jogado. Jogamos bem. Vamos, consegui usar drogas. Eu vou tentar... Tentar picar o B. Tenta ir longa ao meio. Ok, vamos longa. Tenho a bomba. A laranja vai agora a meio. Estou a sua limite. Estou a sua limite. Estou a sua limite. Estou a ter meia azul. Aqui é f... Quando eu fizer a flash entra-me. Vamos. Vamos ajudar a meia. Ele está a minha sur. Pode entrar no spot. Está um no quieto. Já ouvi. Estou a sua limite. Azul. Não é? 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 Foda-se, eu acertei no gajo meu, eu acertei no gajo meu. Foda-se, eu acertei no gajo meu, eu acertei no gajo meu. Estou a te furar. Olha aqui, olha aí o barulho. Não tem dinheiro, não comprem, não comprem-se, não comprem-se. Estamos com dinheiro. Bora short, bora short. Vou levar uma smokezinha. Bora, não para, não para, não para, não para. Costas, costas. É cheater, este gajo está a cheater cá para mim. Bora, bora, caga no gajo, caga no gajo. Dá a volta, dá a volta, vai para o bom. Acima não temos a bomba, temos a bomba. Este gajo está a cheater, para mim este gajo está a cheater. O gajo, o resto está assim. É bem maluco, é bem. Tens a esquerda, a esquerda, a esquerda, aí, 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 aí no meio, no meio, no meio, Faruk. É sério que está aqui. Não, tens um gajo no meio, Faruk. Olhar meio. É o cheater, claro. Vamos lá. Ele está lá da foda. Vamos lá ver a conta deste gajo. Não dá para ver. Um jogo, que é o CS, que é o único jogo que tem na conta, estranhamente. Estranhamente, só o único jogo que ele tem na conta. Um jogo, que é o terrorista, ganha, ganha. Porra não. Pois é este FG, mas este FG eu sabia que está aqui. Games, um. É o CS. É sério? Não comprem, não comprem. Vamos só do P90. Agora tentarem... Mas esperamos, esperamos. Long no noise, ao inicio. Esperamos que as granadas caiam e depois a gente vai. Eu faço sempre rush por aqui. Portanto, esperem, esperem. Ele está a ruxar, ele está a ruxar por aqui. Ah, agora já não rola. Já não faz rush, é sério? Bora, 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 bora. Ai, mãe, costas, está na costas. Está um costas. É sério? O que é isso? É, é. Sabiam todos, sabiam. Estamos nukes, claro. Todos sabiam. Até me mandaram a granada para cima. Vamos dar rush no nido, vamos dar rush no nido. Alguém se viu comigo. Ah, agora tem... Não, não tem rush. Ah, não tem... Não comprem. Compraram? Sério? Então vá, comprem. Agora comprem. Oh, nois, oh, nois. Não façam barulho aqui na culpa que eles ouvem tudo. Eles ouvem tudo. Eles já sabem que temos aqui agora. Está um gajo no meio a puxar. Temos que ajudar a bomba. Bora ajudar a bomba. Vai, vai, vai. Bora, bora. Um gajo fica. A bomba está do outro no meio. A bomba está do outro no meio. Bora, bora. Entra, vai. Desculpa. Desculpa. Vamos buscar a bomba. Tudo. Rápido. Vai, vai, vai para o meio. Está longe. Está longe. Blending. Bomba foi plantada. Eles ficaram selos. Ele está a dar safe. O SEIU. O SEIU. TEMO O QUE? Não há Pero PAY não? Não saiam todos. Não saiam todos. Eu estava a ver o túnel Ai eu estava ali Bem, bem, ganhamos esta merda, este round Bora lá Epá, oh boss, não podes desgrappar Tomi, queres ir toda a W Ai ai ai, dá-me isso, dá-me isso, vou tentar ficar Está a picar ali o long Flashem, flashem, flashem Já está, bora, bora, avancem, avancem, avancem Check a pit, check a pit, venja um pit Vá, avancem sem parar, sem parar, bora, bora CT está smokado, avancem, avancem, avancem Kaby costas, vai, bora Vai bomba, vai bomba Não fightem, não fightem, não fightem, aumentem bomba Sério? Vá, 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 vá Planta? Vá bem, tenho que lutar para o longo do que tu veste no bloco Planta? Ai caraças! como é que ele fez essa voz!? Hillary forgot that Não falem depois de coisa, assim que eu não consigo ouvir-me Você tens de ser bom-o LOL 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 RIGHT MACHchts LOL 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 gitu Ah meu deus... E esse r Studios R Telecast como está morto?! Sim, mesmo para os aziar. Coitados. Eu gosto de choque. Eu vou long, mas não vou sair. Sério? Ok, então eu fico mid B. Eu fico B. Deve ser B B B B B B B B. Fico. Ele está com sorte. Bem jogado pessoal, bem jogado. Eu gostava da CZ, eu gostava da CZ. Vocês matem 3? Bem jogado pessoal, bem jogado. Eles vão rushar outra vez, fiquem à espera deles, nós tínhamos aras. Comprei MP7, compre MP7. Sério? Isso não vale nada. Estou brincando, está bom, está bom. Estes limpa tudo. Acho que é A, acho que é A, porque eu vi os gajos a passar A. Anda para trás com o outro. Não se mostrem muito. Está no meio. Não. Estou a falar, a sério, esse gajo, o que matou ainda há bocadinho não, mas nem matou dois. É sério? Eles vão ganhar isto, eles sabem que eles estão lá. Ai ai ai, eles sabem, eles sabem. Vai ajudar, vai ajudar Amarelo. Agora vira-se para trás para matar o melhor, queres ver? Por que, eu falei um... Não é nada. Força em SMG Fico a ver o meio aqui do B Estão a vir outra vez, só estão a meter no A Verde, tenta ir ver o meio, meio e quiet verde Cuidado com o B Fico a ver Fico a ver o B Fico a ver o B Fico a ver o B Ele está lá fundo, ele está lá fundo, não vão, não vão, não vão Bom tiro Não se mostrem, não se mostrem Alguém que vai B Alguém que vai B Alguém que vai B, sério? Esperem por mim, esperem por mim que vamos todos Ok Ninguém tem defuso Ninguém tem defuso Vou mandar flash e entramos os 3 ao mesmo tempo 3, deixa-me mandar flash Enrique, o MPC Bora, entra, entra, entra Entra, entra Matem o gajo, meu Fogo, a sério? Boa boa Ai, oh my god, meu Porquê que não usaste logo? Vias ter vinte logo, Henrique Entravas logo, tínhamos ganho isto Assim vai ser difícil ganhar, mas pronto, ao menos não é Não Viz short Na posição viz short Não vai nevias Blank down smoke Estão de rush, estão de rush, cuidado Um ta longa Estão dois acho Estão dois acho Quieto quieto Não vão não vão Estão três na base Estão três na base Um fica no B Não ta aí um irá Um irá Fica Fica Quieto Estou ouvindo muito fácil Quieto Tá 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 um longa e o resto tá short Tava um longa e o resto Um tava um longa e o resto Um ta longa e o resto Um ta longa Ok, eu vou fazer eco, se vocês quiserem e podem comprar. Faça, 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 faça. Boss, dá um drop a alguém, assim como é sempre. Eu vou de... a deva de seguir. Tentar e dar de ouvir. Eu fico no B. Não ta ninguém la, oh Tommy. Tá B, tá B. É B, smoke. Guys, guys, B, 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 tudo B Zerch, tudo B, 4 gajos B. Oh reportem esse gajo, eu matou pela senão. Bom tiro, bom tiro, dar. Oh Tommy, o gajo matou pela senão. Não, o primeiro de eles não acontece não. Boa. Boa, boa. Ah, Harris win. Ai, nem vou comentar. Não vou comentar. Não vou comentar esse gajo. Esse gajo para mim está a cheitar. Para mim esse gajo está a cheitar. Só o posso confirmar depois de ir o DEM, mas para mim ele já está a cheitar. Acho que eles vão meter a B outra vez, mas vamos ver. Assuma os vossos postos. Comhu Ohira, acho que eu venho te acompanhar aqui! Calma o jogo está a língua! Significa oHHPro que os vagminteriores todo... Sobre aí então, são os vossos sóciosos do B. E aí Um Um Tem um AW no Laranja, tens um AW na base deles Se quiseres O que é que eu falei esta merda? Como é que eu falei esta merda? Ele sabia que eu estava escondido E aí O que é que eu falei esta merda? Ele sabia que eu estava escondido Ele estava escondido Ele sabia que eu estava escondido Shhh Ele sabia que eu estava escondido O que é que eu falei? O que é que eu falei? O que é que eu falei? Ele sabia que eu estava lá Oh Tommy, ele pode usar a droga Ele pode usar a droga Quente em posições que a gente ainda consegue ganhar isto Vamos ver Quente em posições que a gente ainda consegue ganhar isto Quente em posições Um medium cupola, um medium cupola A bomba está aqui no choro Estou no meio, não piquem, não piquem Eu estou lourda, não? Não piques fora, ele está no meio, ele está no meio, ele está no meio Ele já me estava a ver, este já está a cheitar que uma puta que pariu Estão a avançar meio O gajo direitinho para ti Oh my god, oh my god Calma, calma, calma pessoal, 3 para 3 Está a B, está a B Está a B, está a B, 2B O que? Está a Açor Posso? Clutch or kick A bomba foi plantada O que? 2 olhos já O que é isso? Não, mas isso é normal, eles olharem para alguma coisa Aquela ali no túnel foi um bocado esquisita Bem, não tem ninguém, não é? Então vamos fazer echo pessoal Vamos lá fazer um echo O incrível é que eles estavam no B e não sabia que estava ninguém no Lorto Então ali vieram 2 direitinhos a mim Este é o nosso caminho Já, já, eu percebi isso Depois voltaram para trás LOL Eu acho que eles devem vir B porque eles não viram passar ninguém B Eles devem vir B Ele está ainda a ver meio Agora B Este gajo está assim Estão 2 na base LOL Olha o timing dos gajos LOL Enfim Estão acompanhando de spawn Ah, nós também temos a avançar, feitos parques Eles acamparam porque viram-nos a avançar Bem, agora comprem, bora lá Vamos ver com O Lorto já está a ver LOL já está a ver Ele está com auto-lame Está bem agora o outro cara a te esperar para mim Ouvi uma aqui a aparecer Meu Deus Não vão não vão De repente está a algum tunel Não Vai um longo agora Cuidado Azul Não puxe Azul Não puxe Não puxe Não puxe Alguém tunel Não Sabes muito Eles devem dar limite 10 segundos calma Não Já está nossa bem jogado aqui Bem jogado pessoal 3 ganchos Foi uma jogada mais esquecida da parte deles Estavam no tunel Estavam no tunel Com certeza Ou foste tu que foste para o final do round para o tunel Ou foste tu que foste para o final do round para o tunel Ouvi passe no tunel agora no final Eu não fui eu no tunel mas acho que o Ver estava no tunel Então foi ele que me confundi com ele O Ver estava ao pé de mim Não não eu estava no Ver mas que foi para lá Não estava no tunel Ele nunca teve tu não Mantenha a minha posição no B ou o A Mantenha a minha posição no B ou o A Mantenha a minha posição no B Fica no meio Dê meio laranja para ver se eles passam B Lá ao fundo Ó E agora não vi ninguém Então vai B vai B laranja Deve entrar ao roteiro São pitty todos? Um pelo menos Vamos avançar agora que as smokes Está tudo ao longo Ehh ok ok Laranja Os outros dois estão... Vai short, vai short, laranja. Ao longo, vai longo, ao longo. Fecha o longo, fecha o longo, Ian, fecha o longo. Não vás, não vás, amarelo, não vás. Eu acho que eles estão a voltar para trás. Não estão a voltar para trás. Eles querem as nossas armas, não gastem dinheiro. É bom, boss. Bom tiro, boss. Ah, fogo está a menos 20. Consegui dar save no auto-sniper. Boa, isso é bacana para o FB. FB, olhas para o túnel, pum 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 no meio da smoke. Ah, isso é que mentira. Ah, é que mentira. Ah, é, é, caga nisso. Acho que eles já não ganham. Alguém que rode B. São dois no spawn deles. Eu estou vendo Não puxem, não puxem, pessoal Boa, continua, continua a spamar, continua a spamar Não fuma Isso, continua, continua Continua, 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 verde vai para o meio Verde vai para o meio Eles estão no túnel, eles estão no túnel, mas não puxem, eles estão no túnel Dois Está no meio, ele está mesmo a soro do meio Está no meio, está no meio, estou ouvindo Continua a ver túnel, laranja Vem, 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 laranja Ok, eu vou ter ele, deve estar aí no cat, cuidado A bomba foi plantada Ok, um está no site Olha Bem jogado pessoal, bem jogado pessoal Bom jogado pessoal Então vai no ídolo Ok, então vai no ídolo Continuamos a jogar assim e a gente cai Tô indo para o A, acho eu, vi um gajo a passar A no meio Ele pux, pux granada e, morto Está no meio, ele está no meio Toma, se morres por dentro Não, 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 ele está a cheitar, definitivamente ele está a cheitar Anyway, mas a gente consegue ganhar isto Calma pessoal, mantenham posições que a gente ganha Queres que eu rode para o A, no meio? Queres que eu rode para o A, no meio? Queres que eu rode para o A, no meio? Vértigo É, alguém que veja a meia, alguém que tenta ver a meia Ok, ok, eu fico, vejo Uma smoke no cat, tacho Aguenta aí posições, aguenta aí posições Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Long, 2, Long, 2 Está, está, está low, está low O, do Long Eu vou sem do B, eu vou sem do B Estão todos ali, não Deixe queira ajudá-lo, deixe queira ajudá-lo Está a 50 O que está a avançar está a 50 Long Sai-te, 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 traze-te Traze-te Boa, está outro no site Está outro no site já Ah, em cima de ti. Ah, em cima de ti. Ah, eu tenho dinheiro. Nunca dês uma curva com a faca na mão. Sempre dá arma na mão. Ou pistola ou qualquer coisa. Eu não consigo uma SMG. Eu consigo uma SMG. Eu também consigo dropar. Eu consigo dropar. Então dropa, dropa, dropa. O gajo já atirei a mim. Oh my god, é sério? Bem, mas jogamos bem pessoal. Estamos a divertir-nos, não é? Então, se puderes, mete o teu vídeo no canal. Deu a chitar. Estou a gravar, estou a gravar. Bom, continua, continua. Dá outro, dá outro. Fumo, fumo, fumo. Fumo, fumo, fumo. Manda pelo fumo. Oh, tu tens noção que ele entrou já a disparar um headshot? Olha, olha, está a cheitar já. Ya, ya, ya. Ai, é que cheater, Zé. Ai, é que cheater esse gajo. Eu sabia, meu. Eu sabia que esse gajo estava a cheitar. Ele já sabia que estava ali. Bombe foi plantado. Eu vou ver depois no DM. Eu vou ver depois que ele me cheater. Mas eu depois vejo no DM. Eu confirmo que foi no DM. Para a esquerda, à esquerda, à esquerda, boss. À esquerda, à esquerda, à esquerda, boss. Isso é direita. Está aí, está aí. Ele está aí à esquerda. À esquerda. Para a esquerda, boss. Nice. Nice. Yeah, 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 yeah. Cheater. Yeah, I cheat? Oh, my God. Yes, 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 yes. And you know it. No one cares about you. That's why you fuck your shit. No, that's why you fuck your shit. That's why you fuck your shit. Yeah, I cheat. Caixinhas aí para a malta, não é? Sempre a bombar. I am cheat. Foi o jogo possível. Acho que jogámos todos bem. Está mais coordenado, não é? O que é que vocês acharam no jogo? Foi porraira. Yeah, o gajo também matou-me pela smoke. Eu estava a olhar para a smoke. A ver se o gajo saía do B. E ele matou-me. Nem me estava a ver. Bem, vamos então ver quem é que anda aí. Para convidar mais malta. Tchau. 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 Tchau.